Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acesse a overtracmc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Oi, eu sou o Fake, bom, eu tô aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui com a galera que é a primeira vez que eu tô trazendo isso aqui no canal Que é o Keybox Uh, fala aí Ventureiros Eu tô também com o Lupe, mano Fala aí galera, aqui é o Lupe E eu tô com o cara que é um trava-língua, J-N-C-J-C-N-V E hoje vai ser uma partida de Bad Wars aí, só os youtubers tops de Minecraft É isso, já vai deixando seu like aí, o canal deles tá aí na descrição Passa lá também que vai ter vídeo comigo lá no canal do Keybox e tal E é isso, agora bora pro vídeo Só o spoiler, pera, pera, pera Só o spoiler, só o spoiler Matei todo mundo, valeu Ah, o cara é muito mentiroso Vamos pro vídeo e bora Aê, bora Bora time É o time das estrelas do Minecraft Ó, todo mundo só barra a hashtag, não confia no Lupe Tá, pariu, carrega isso Não carrega nem sua vida, Lupe É o fim da carreira né mano, cê sabe por Nordestino Ah, cê tem preconceito que o Nordestino é? Pera, 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 pera Eu acho que sim Olha lá o Keybox, leva bloco Bota o Lupe, vai, leva bloco Ih, eu já tô pegando em cima né senhor Ai, ai Ô, 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 ô Sai daqui seu, tegipano Seu pessoal, eu tô só aula aqui Pra mim esse sim vai ser o paraíbo, cê sabe disso Tá, beleza Tá, beleza Aí, eu tô trazendo esmeralda aí Pô, serve pra alguma coisa esses ossos aqui mano Peguei, peguei É, vê, só droga pra mim Serve pra você comer Não, senão nem vou pegar Ossos? Não, não é daí Como assim? Ô, eu preciso que alguém vim no Dima Eu preciso que alguém vim no Dima rápido Eu tô sem bloco Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu vou fazer o muro de berlinho Cara, ficou preso ali Pega aqui, pega aqui Antes que eles vêm Valeu Dropei aí os bloquitos Pua, garoto Vou tá pegando esmeralda aqui Ai, vai, 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 vai Vai, 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 vai Você sempre vai ser meu semi-humano Ai Ó, o vermelho tá Mano, eu vou lá no vermelho Tá protegendo, Jotinha Só uma pergunta Você tá vendo não? Ô, Jota, aqui, ó, Jota Pega aqui Bota aí no baú e já pega Pra que você precisa dos ossos aqui? Pra você... Sei lá Que isso? Por que agora tem os ossos? Ai, tem um card vermelho aqui, pessoal Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Calma, vou matar, matei Tem da azul, hein, toda a azul Ó, a trap foi ativada Tem alguém aí? O azul, o azul tá aqui Não deixa matar não, gente Pelo amor de Deus Mateu o azul Boa, eu subi Tô subindo, tô subindo Ai, tem uma amarela aqui também Ai, ferrou Nossa, cuidado, cuidado Mateu o azul, mateu o azul Os cara me ama Não é possível Mateu o azul, beleza Ele pulou, ele pulou Gente, me ajuda aqui no meio Por favor, rápido Ele pulou, o azul pulou Meio daí, meio daí, meio daí Morri Aí, de boa, de boa Só ele, né? Isso, era só ele que eu vi Que eu vi, né? Fica de olho aí Vamos, Jota Ah, tá mentira Cala a boca Mano, eu tenho muita coisa aqui Vamos primeiro, gente Vamos primeiro pegar as esmeralditas Ó, tem muito cara aqui, velho Tem muito cara aqui no meio Ó, tem duas esmeraldas no bairro Vem alguém, vem alguém Tô indo pra ele Vai lá aqui, boxe, vai lá Vou pegar a gente Ajuda eu aí Ai Tô voltando Tô indo com o teu Tem gente na nossa ira Tem gente na nossa ira Tem gente de novo, velho Azul, azul Tem um azul Mano, os vermelhos tão muito fortes Eles tão com muita esmeralda Mano Azul tá querendo atacar aqui toda hora, mano Eu preciso de Eu preciso de iron, mano Preciso de iron Quanto de iron? Não sei, só pra fazer bloco Ixi, eu já tenho Tem aqui, ó Valeu, valeu Corre Tá bom, tá bom Vem, vem, vem Vem pro meio Vem pro meio Ai, meu Deus do céu Alguém vem pro meio rápido Os vermelhos tão muito da hora aqui, velho Tô indo, tô indo, tô indo Eu tenho três TNT Help Ó, azul aqui, velho Ó, azul aqui em cima do CJ Não, ah, morri de novo, velho Por favor Eu tô protegendo a cama Dá licença, dá licença, dá licença Ele colocou TNT Tá protegendo a cama É, mas não quebra não Porque a gente tem coisa aqui, ó É só colocar uma proteção de... Coloca a proteção de lã em cima Caraca, que trinta é essa daqui no meio, mano Vai ser parada Eu tô chegando Vamos pro meio, vamos pro meio Vem que box Vem que boxe Vem que boxe Corre Mano, fizeram a copa acabando aqui Vem todo mundo pro meio Vem todo mundo pro meio O vermelho tá muito forte aqui, mano Eu vou destruir o azul Tô contigo, fake Vai, vai, vai Eita, pega Esse cara é horrível Matei Ai, ai ferrou Ai ferrou Ah, quase matei, quase matei É muita responsabilidade uma pessoa só Relaxa, relaxa Ativar a trap Ah, tô voltando A gente tá com duas esmeraldas Quebrei a cama do azul Quebrei a cama do azul Boa, boa Que isso, velho Que boxe tá Lógico, feio Que joga muito Primeira coisa que você fez na vida Mano, eu fiz uma cagada muito grande Meu Deus Eu caí com uma esmeralda, velho Tá vendo? Relaxa, vamos recuperar isso daí, time Esse é o cara que é bom no PVP Ó, vamos, tô colando lá no meio O azul vai vir agora, feio Vem pra cima da gente Que eu destruí o negócio deles Vai mesmo Deixa eu ir aqui Relaxa, eles não colam aqui não Faz a contenção aí, time Tá bom, tô atrás do fake Bora Fica de olho, hein, galera Ó, os vermelhos Mano, esses vermelhos aí Tão muito me tirando minha cara Mas eles são um único PVP, mano Sim, ai Boa, boa, velho Boa, matamos Tem um do vermelho Que tá com muita esmeralda Pega ele, pega ele Caraca, nossa, ele tá muito bagunçado Já era Boa, vamos pro vermelho Tá protegindo isso assim, filho Vai matar um azul Ele tá fazendo um ataque já aqui Matei o vermelho Boa, boa Vamos, vamos, vamos Eu pego ele se tenta quebrar Mas eu não tenho picareta Ah, eu também não Eu tô quebrando com a mão Eu tô quebrando com a mão Matei dois, matei dois Matei dois Com um Destrui, destrui, destrui Boa, moleque Mano, eu destri com a mão, velho Nossa Calma, gente Vamos ganhar Eu confio muito Eu confio, não Eu confio muito Eu confio, eu confio O azul tá ali, né O azul já era Eu vou lá com o fake Bora Falta amarelo só Falta amarelo só Nossa, o cara da amarela que se tacou, mano Oi, eu quase caí da O Luke ia cair da cadeira Não, quase caí da cadeira Não, quase caí da cadeira É, alguém cai da cadeira, hein Cai, mano Nossa É mó bomba aí Eu sou ruim em parkour, mano Eu sou muito ruim em parkour Tinha um bloco que eu não podia errar Eu errei Falta só o amarelo? É E o azul? Então o amarelo e azul O azul tá indo atacar Não, mas o ver... Não, mas eu já destruí a cama Só falta matar É, só falta matar E o azul também tá destruindo a cama E tem um do vermelho Aqui, tem uns azuis aqui, ó Matei um Tem um do vermelho que a gente não matou O cara tá na ida deles, o azul? Ui, eu quase matei os azuis, hein Os azuis... Ô, o amarelo Amarelo tá aqui, amarelo tá aqui Ajuda! Ai! Nossa, o cara tá disparando diamante Matei um azul Aqui aonde? Meio, meio, meio Matei um azul, só tem mais um azul Meio, meio, meio Ui! Ele não tapa na bunda Ui, corre Não, não Que é isso aqui, velho Ah, mano, eu tava com três esmeraldas, véi Matei Que desgraça, cara Fica triste, não, fake Fica triste, não, faltam um do azul Eu vou matar ele Mano, o amarelo tá com uma proteção absurda de madeira Tá louco Vamos todo mundo, vamos todo mundo, vai Bora Na amarelo? Dane-se Bora, bora, como é que eu tô indo atrás aqui? Vai, bora, pode vir Não, esse é bom que ele tá ali nos azuis Vai, mas tem um louco aqui na amarelo Pode colar Bora Falou azul Matei um azul Tem amarelo aqui Valeu, meu chapa Ai, merda, eu errei o... Peguei os entendei dele Consegui morrer Tem um verde, a gente Ó, o vermelho, o vermelho vai atacar a gente O verde, o verde é a gente Verdade, hein Tem ninguém na nossa ilha Eu vou lá me matar Tá aqui, ó, tá aqui, ó Tá aqui, ó, tá aqui, ó Cadê o vermelho? Tá, foi pro meio, foi pro meio Ah, ele tá no meio? Então eu vou pro meio também Boa O amarelo que tá com uma proteção muito boa? É, o amarelo Beleza Tem uma coisa chamada TNT Tô indo pra nossa ilha Vamos chegar lá no amarelo agora Essa é a regra da TNT? Ai, o amarelo tá aqui de novo Ai Corre Esse cara tá muito forte Ó, Peggy, especifica o que é esse aqui Se é na nossa ilha Tá com quem, né? Esse cara no meio, meio, meio Ó, eles tão vindo na nossa ilha Eles tão vindo na nossa ilha Tá, relaxa Tá aqui Cerrou Ih, tô na nossa ilha Caiu, ele caiu Ele caiu, ele caiu Ele ativou a trap e caiu Eu tô falando Eu tô chegando lá Só que eu tô invisível Isso, distrai eles aí por baixo Que eu vou por... Quer dizer, distrai Calma aí, saiu no qual? No amarelo? Isso Fechou Eles tão aqui, eles tão aqui Eu tô invisível Passando por todo mundo Chama atenção aí Chama atenção aí Ele tá na nossa ilha, o Jota Cuidado Eu tô... Mano, eles têm bagulho de ir pra picareta, véi Ai, caí, mano Tem gente da nossa ilha Eu renasci ainda Vamo aí, renasci Peguei da nossa ilha, mano Pegou ele? Distrai Sai, Jotinha Você atrapalhou, Jotinha Ah, eu não consigo quebrar, velho Sai da frente Sai da frente Não consigo quebrar a cama Caraca, o Jotinha é muito burro, mano Mano Eu destruí Eu destruí três vezes a cama, mas ela volta WTF Tá bugada Tá bugada a cama da amarelo Não, a nossa também Ainda bem que ele não conseguiu quebrar a nossa Acho que bugou a partida, então Calma que eu tô chegando aí em cima também Eles nem viram que eu tô aqui, mano É? Aham Calma, calma No Jota, você solta a TNT, beleza? Beleza Eu vou chegar pra soltar contigo Vai, pode tacar a TNT Pode tacar, pode tacar Joguei Tem um amarelo aqui comigo Tem um amarelo aqui comigo Vai, joga, joga, joga Tem um amarelo aqui comigo Matei mais um amarelo Boa Ah, buguei, buguei Ah, buguei no bolo Mano, só destruí a cama Ai, caraca Precisa de picareta, velho De qualquer jeito, vai precisar de picareta Que que tem lá? Vai, vai É... Aquele bloco do End Eu vou matando, vai, vai tentando Nossa, caí Tem bloco do End, velho Não quebra quando tem ET Tem bloco do End? Tem uns ouro ali Tem Meu Deus Tem pra lá Tem que matar dois, velho Dois Tem ouro no baú, mano Pega ali Sim, eu vou pegar pra fazer uma armadura Porque eu tô tomando um Tá, vou colocar quatro TNT lá na ilha deles, velho Isso, isso Pode crer Beleza, vamos tá dando pra lá, vai Pra todo mundo matar de novo Toma, toma Já só comprei bloco Só comprei bloco Tem 20 segundos, mano, já vai destruir Vai, já pode tacar TNT aí, já estamos chegando Pera, você tá indo, né? Eu tô vendo você Quando você chegar lá, já pode tacar Beleza Nossa, quase caí Foi uma Boa Mais uma Boa Foi duas Vou botar quatro Boa Foi três Foi três Mais uma Cuidado Boa Pode descer e quebrar Mais uma Desce e quebra Cuidado, atrás Atrás, cuidado Cuidado, cuidado Pega ele Protegi, protegi, protegi Vai, quem que tá? O JCNJ me atrapalhou, mano Vai, vai, vai Quebra, quebra Eu não tenho aí, eu cheguei agora Aqui Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei Só matar GG, só matar Só matar? Só matar Só que eu tô sem vida quase Corre não Já foi um Foi um Já foi Matei um Só vai GG, mano Ganhamos Tá lá Vamos matar o último, vamos matar o último Matei Tá lá, moleque Que boa Que isso Que isso Eu fiz 20 kills Oi o Jotinho na minha frente, velho Eu fiz 20 kills, mano E só 9 Eu sou o melhor jogador do saquinho Então, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aí O canal deles vai estar na descrição É nóis Querem dizer alguma coisa aí, galerinha? Valeu É nóis Tive mais top Matei todo mundo Falou